Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino. No vídeo de hoje vamos explorar um recurso bem útil para interfaces HM, que é o sistema de menu com lista horizontal. Muita gente já me solicitou essa aplicação, eu vou demonstrar uma estrutura de menu com lista horizontal que vai ser útil para o seu projeto. Já deixa aquele like no vídeo, verifique a sua inscrição e também ative o sininho para receber as notificações. Este vídeo é um oferecimento da Filipe Flop. Acesse FilipeFlop.com, o primeiro link aqui da descrição. Clique no link, faça o seu cadastro, vá adicionando itens no carrinho, tem muita coisa da linha Arduino, shields, sensores, motores, módulos. FilipeFlop.com, confira. Vamos para a aula de hoje? Segura aí! Apresento o hardware de teste de hoje, montei aqui no Tinkercad de novo, que é aquele simulador de Arduino gratuito e online, Tinkercad.com. Já sugerimos há algumas semanas aqui no canal. É simplesmente um display, display LCD 16x2, seu trimpote de ajuste e de contraste e temos aqui quatro botões. Basicamente um sistema de menu pode ser testado desta forma. Você tem o display, que é onde você vai visualizar os parâmetros configurados, e você precisa de uma entrada, ou seja, um teclado de entrada. E um teclado facilmente pode ser implementado por meio de botões. Estou utilizando quatro botões, e os quatro botões estão sendo aplicados nos pinos analógicos do Arduino. Mas como sabemos, você que acompanha o curso aqui, os pinos analógicos também podem ser utilizados como digitais. E é isso que vamos utilizar no vídeo de hoje. A ideia é termos um menu de navegação horizontal em formato de lista. Ou seja, o usuário clica para a esquerda ou para a direita, seleciona o parâmetro. Ele está no menu que ele quer entrar, então ele clica em Enter, e aí ele acessa o menu. Se ele quiser voltar para a seleção, ele clica no botão Escape, ou Voltar. Então aqui é o meu botão esquerda, aqui é o Escape, aqui é o Enter, e aqui é o botão direita. Então os dois botões de navegação, botão de seleção e botão de Voltar. Então um sistema de interface HM bem básico. O software está aqui, eu estou deixando para download aqui na descrição, clique em mostrar mais. O software junto com o print do hardware, aí no Tinkercad. Aí fica bem fácil para a galera montar em casa e já fazer os primeiros testes. Biblioteca Liquid Crystal aqui incluída. Essa já vem com a ideia do Arduino, as mais recentes já tem ela na ativa. Aqui é mapeamento de hardware, na verdade, deixa eu alterar aqui. Mapeamento de hardware. Onde eu tenho os botões aqui. Então o BT Underline R é a direita. Então veja aqui a sacada, 14. O Arduino vai até o digital 13, o Arduino Uno. A partir do 14, eu estou indexando aos analógicos. Então o 14 é o analógico 0, o 15 é o analógico 1, o 16 é o analógico 2 e o 17 é o analógico 3. Assim por diante, 18 é o analógico 4. Então, configurando como entradas digitais e lendo com o digital read, eu utilizo as entradas analógicas do Arduino como entradas digitais. E eu posso utilizá-las como saída digital também, se eu precisar. Constantes de objetos, eu tenho menu max, ou seja, o máximo de menus no meu projeto. Você pode alterar isso e aí adicionar novas funções de menu. No caso aqui, eu implementei 4 menus hipotéticos, pois o intuito da videoaula é apresentar para você a estrutura de um menu em formato de lista horizontal. Aqui está o hardware do display LCD, declarando o objeto com o nome LCD. Até aí tudo básico, né? As funções, keyboard, é para a leitura do nosso teclado. E eu gosto sempre de trabalhar com menus, criando as funções para os menus. Então, como são 4 menus, eu criei aqui 4 funções do tipo void, que não retornam nada. Também podemos chamar de procedimentos da linguagem C. Menu 1, 2, 3 e 4. Duas variáveis globais por enquanto. O menu num, este é o que controla a navegação horizontal do menu. E o submenu é o que controla a entrada e saída do menu específico. Você já vai entender a estrutura do software. Setup, eu configuro como entradas com pull-up interno. Cada um dos botões, como você está vendo aqui. E inicializo o display. LCD.begin 16x2. O loop infinito é só isso. Sucinto, como gostamos. Eu chamo a função de leitura dos botões, keyboard. Estamos vendo o nosso teclado. E um switch do menu num. Caso 1, eu chamo a função de menu 1. Caso 2, menu 2. Menu 3. Menu 4. Está aí a seleção básica do sistema de menus. Eu inicializei menu num com o valor 1, como você está vendo aqui. Na criação da variável mesmo. Significa que ao iniciar o Arduino nós estaremos no caso 1. E ele de cara chama o menu 1. A leitura do teclado ocorre aqui. Então o controle de navegação está aqui. Eu iniciei o submenu, a variável submenu em 1. Eu testo o botão direita. Se pressionado. Um digital read exclamação. Pois eu clico no botão envio nível lógico baixo para a entrada. E, então dois ex-comerciais, submenu igual a 1. Estou ali no menu principal. Então eu posso selecionar entre os menus. Aí eu coloquei um delay aqui de 150 milissegundos para o balsing do botão. E aí eu testo se o número, ou seja, se o menu num é menor ou igual ao menu max. Eu estou abaixo do número 4. Ele é menor ou igual ao número 4. Eu posso incrementar o número do menu. Ou seja, aqui pressionando o botão direita eu incremento o número do menu e avanço nos menus. Então o primeiro clique. Essa variável passa a ser 2. Eu avanço para o menu 2. No próximo vou para o menu 3. No próximo vou para o menu 4. A lógica complementar disso é voltar nos menus. Eu preciso decrementar a variável menu num. Portanto, o segundo teste aqui na função de keyboard. Se o botão esquerda for pressionado, então a lógica é a mesma. Pois ele envia nível lógico baixo para a respectiva entrada. E o submenu num igual a 1. Eu estou no menu principal. Novamente, anti-balsing aqui o delay. E eu testo se o menu num for maior que 0. Ou seja, eu quero travar ali no 1. O número mínimo é 1. Aí eu autorizo o decremento de menu num. Então vamos supor que eu esteja lá no 4. Eu clico no botão esquerda. Decremento a menu num. Até que seja 1. O número mínimo vai ser 1 por causa desse teste condicional aqui. Ainda, a qualquer instante eu posso clicar no enter. Então, aqui está o teste do enter. E se o submenu for menor ou igual a 2. Então perceba que aqui eu estou fixando um submenu único. Você pode ter mais submenus. Aumentando o valor aqui. Criando uma constante também se você preferir. Eu incremento o submenu em 1 unidade. E se o botão back ou escape for pressionado. Eu testo se for maior que 0 aqui. Para limitar também a 1. Eu decremento o submenu. Então esta é a função de teclado. Então você precisa enxergar a navegação aí. Eu tenho duas variáveis de controle. O menu num é a minha seleção de lista. Que eu faço aqui o switch no loop infinito. E seleciono a respectiva função. O submenu é a variável de entrada destes menus principais. Então de acordo com o número contido em submenu. É o meu nível de submenu. Se ele é igual a 1 eu estou ali no principal de seleção. Se ele é igual a 2 no caso do software aqui. Eu estou na entrada do respectivo menu principal. Variáveis. As funções melhor dizendo de menu estão aqui. E eu faço um novo switch justamente em submenu. E como eu tenho apenas dois casos. É o seguinte. No caso 1. Eu mostro. No display aqui. Hipoteticamente estou utilizando funções que seria a leitura de tensão, corrente, resistência e potência. Então o primeiro é voltímetro. Certo? No caso 2. Quando eu entrar em voltímetro. Ele mostra aqui voltímetro. E eu coloquei aqui 10 volts. Que é um menu hipotético. Então perceba que aqui em caso 2. Case 2. Você pode chamar uma função por exemplo. Vamos supor que você tenha uma função criada chamada voltmeter. E aí você chama ela. No caso aqui não existiria. Estas linhas aqui por exemplo. E aí de fato esta função aqui vai ter o seu algoritmo de voltímetro. Entendeu? Isso vale para qualquer menu que você for implementar aí. Leitura de temperatura por exemplo. Ou outros voltímetros. Então é bem fácil de adequar. Como eu mencionei aqui é a estrutura do nosso menu. E perceba a questão de deixar o menu intuitivo ao usuário. Aqui como é o primeiro da lista. Eu coloquei um sinal de maior aqui. Só para indicar que existem outros menus à direita deste. Viram só? Então essa sacada também é interessante. De você pensar quando elaborar as suas interfaces HM. Deixar intuitivo para o usuário. O menu 2 é a função bem semelhante. Eu faço um switch em submenu. E aqui é um amperímetro hipotético. E veja que aqui eu tenho a opção de ir para a esquerda. Ou para a direita. Então eu previ isso ali no LCD. O case 2 ele entra na função específica. E novamente eu coloquei aqui um amperímetro hipotético. Mas aqui você poderia chamar uma função para isso. Menu 3 a lógica é a mesma. Só que daí tem omímetro. E aí ele entra em um omímetro hipotético. Que eu coloquei aqui sem ohms. Apenas cenográfico. Para testarmos a estrutura. E menu 4 é um wattímetro. E eu coloquei aqui na entrada uma leitura hipotética de 55 watts. E aí aqui perceba que eu só tenho a opção de esquerda. Pois é o último menu. Eu não tenho o sinal de maior aqui. Eu tenho só esse sinal de menor. Indicando que tem menus à esquerda. Novamente fica bem intuitivo ao usuário. O software é esse galera. É bem simples na verdade. Então questão de você organizar essa estrutura. Para adicionar novos menus a partir dessa ideia aqui. Está bem simples. E também submenus. Submenus talvez. Submenus novos. Talvez seja mais complicado. Mas fica aí como exercício. Para você fazer este tipo. De teste. Vamos ver funcionando agora. Na prática. Está bem bacana. Venha comigo. Aí está a nossa montagem prática. Eu tenho aqui o voltímetro. Então ele inicia neste primeiro menu. Indicando que eu tenho mais menus à direita. Os botões estão aqui. Esse é o botão de esquerda. Esse é o botão de direita. Esse é o Enter. E esse é o Escape. Então quando eu clico aqui. Para ir para a direita. Ele passou para amperímetro. E aí aparece aqui. A seta para a esquerda. Indicando que tem um menu antes. Indicando que ainda tem menus depois. Novo clique. Omímetro. Novo clique. Wattímetro. No Wattímetro eu só tenho a opção de voltar para a esquerda. Pois é o último menu aqui. Clicando em voltar. Eu tenho os menus à esquerda. E aí vamos supor que eu estou em voltímetro. Eu quero selecionar ele. Clico em Enter. Está aí. Eu entrei no menu. Veja que não tem ação. Se eu clico nos botões esquerda ou direita aqui. Não tem. Certo? Para sair do menu eu clico em Escape. Ele volta aí para o principal de seleção. Amperímetro. Enter. Aí está ele. Omímetro. Funcionando. E o Wattímetro também. Então está bem legal já. A estrutura inicial. Veja que clicando nos botões aqui. Eu não modifico em nada. É isso que programamos. E a navegação em geral. Está funcionando de forma muito bacana. E ficou bem intuitivo. Então o menu de lista horizontal. É bem simples de implementar. Você pode é claro. Fazer uma lógica circular. Também fica a dica aí. É só modificar algumas coisas no software. Que é no caso aqui em Wattímetro. Clicando em direita de novo. Ele volta para o voltímetro. Que seria a primeira função. E lá no voltímetro. Clicando em esquerda de novo. Ele iria para a última. Essa seria uma lógica circular. Que não foi implementado aqui. Então essa foi uma aplicação bem simples. Galera. Espero que tenha gostado. Espero que aproveite. Seja útil para seus projetos. Deixe seus comentários aqui embaixo. O seu feedback é muito importante. Sempre para melhorarmos os vídeos do canal. Cada vez mais. Esse foi mais um vídeo do nosso curso de Arduino. Não esqueça do like. É agora. Clique em gostei. Favorite o vídeo. Compartilhe ao máximo com seus amigos. Se é novo aqui no canal. Seja bem-vindo. E inscreva-se. Clicando no botão inscrever-se. É gratuito. E marque o sininho para receber as notificações. Sempre que sai vídeo. Sempre que tem novidade. Você é notificado. Isso é engenharia. O uso intencional da ciência. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Você pode me seguir também no Instagram. No Twitter. E nossa fanpage WRKits no Facebook. Aquele abraço. E até a próxima.